De volta com o radar, com aeromoças e tenistas russas que vieram botar o CD na mala e correram não só para Porto Alegre, mas para fazer uma grande volta pela ponta do continente aqui da América do Sul. É isso aí, Júlia. É isso aí. Bom, esse é o nosso segundo disco. E a gente está na turnê de lançamento desse segundo disco, que chama Experiência de Jack Vila Nova. Fizemos duas datas em Minas Gerais, três datas em São Paulo, uma data no Paraná, uma data em Santa Catarina e agora a gente faz quatro aqui no Rio Grande do Sul e depois segue para o Uruguai e a Argentina. Bom, aproveitava para repassar quais são essas datas aí no Rio Grande do Sul. Tem em Porto Alegre amanhã, no Parafernália, depois em Santa Maria. É isso aí, todo mundo convidado para chegar lá, Parafernália amanhã a partir das 10. Na verdade a gente tinha uma data hoje em Santo Antônio da Patrulha, mas a gente teve um problema lá e essa data não vai rolar. E depois a gente faz Pelotas e Santa Maria. Pelotas na sexta, Santa Maria na quinta. Todo mundo convidado para chegar também. Massa, cara. E esse disco aqui registra experiências musicais novas de vocês, né, cara? Tipo, elementos mais brasileiros e de ritmos bem divergentes. Vocês são de São Carlos, vão buscando os ritmos lá do Norte, Nordeste também, vão voltar na música de vocês, cara? É isso aí. O nosso primeiro disco, a gente sempre teve essa proposta de trabalhar com muitos ritmos e timbres diferentes, construindo isso através da música instrumental. E esse nosso segundo disco, a gente acabou trabalhando com ritmos mais brasileiros. A gente tem um Tecnobrega, um Baião, a Foché e outros ritmos que a gente... O próprio Reggae a gente trabalhou, vamos tocar aqui daqui a pouco. E é isso aí. A gente está sempre buscando coisas novas, conhecer novos ritmos, conhecer novas músicas, vertentes musicais que a gente vai conhecendo e vai usando isso no nosso trabalho. Põe, agregou até outras pessoas dentro do disco, né, cara? Porque tem sopros também nesse disco aí, né? É isso aí. A gente passou por um processo de mudança de formação. Até o ano passado a gente tinha um saxofone na banda. E nesse ano a gente trocou um integrante e, na verdade, agregou mais um, que é um trombonista, o Daniel Britta, que acabou participando da produção desse segundo disco. E que tocou trombone com a gente e que, quando possível, toca ao vivo com a gente também. Bom, e a gente tem também aqui, ó, um DVD aqui, em Sony. Porque, na realidade, essa galera lá de São Carlos trabalha com a DF5, que é uma galera independente que faz, não só faz, mas também distribui filmes, né, que são independentes. E vocês têm essa questão de trabalhar com o audiovisual também, né, cara? Então tem mais um produto audiovisual de vocês aqui. É isso aí. A banda teve formação, assim, no início de 2007 e a gente se encontrou num curso de imagem e som na UFSCar. Então o cinema, o audiovisual sempre teve presente no nosso cotidiano. Então esse DVD que você mostrou aí tem os nossos três videoclipes. O Insone, especificamente, é uma animação que o Gustavo, tecladista da banda, dirigiu. E tem os outros dois videoclipes também que a gente mesmo fez durante a universidade. Bom, tá aí imagens do Insone na tela também. E segue a produção, então é mais fácil produzir material de um clipe em uma banda quando todo mundo é produtor. Pô, facilita um pouco, mas é sempre um trabalho colaborativo bem grande. O Insone mesmo é uma animação que contou com animadores de todo o país. Tinha gente do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste. Então muita gente participando de um videoclipe desse para que a gente possa apresentar o trabalho final. E os outros também foi a mesma coisa. Sempre conta com a ajuda de amigos, que empresta equipamento, que vai lá trabalhar na equipe, que vai e às vezes colabora com o que pode. Massa, a gente já viu aí então a parte visual. Vamos voltar à questão sonora e vamos escutar mais um som. E lembrando que os caras tocam hoje, amanhã em Porto Alegre, depois os caras tocam no Macondo, lá em Santa Maria, e depois vão a Pelotas. Então uma boa estada pelo estado aí. E seguem para a Argentina, Uruguai, por aí. A gente ainda faz Montevidéu, três datas em Buenos Aires, uma em Santa Fé e outra em Chaco. Todo mundo que quiser acompanhar a banda também, a gente está publicando tudo através da nossa página no Facebook, que é Aeromoças e Tenistas Russas. E para quem quiser ouvir o disco também, aeromocas.tnb.art.br. Beleza, a galera ainda promete chegar em casa até o Natal ainda, né? É isso, essa é a proposta. Essa é a grande meta. Você vai ver mais um som. Valeu, querida. 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 de todos os ex-integrantes que estão no palco, a formação atual e mais as presenças do Carlos Gerbasi que já foi baterista e vocalista e o Vander Wildner nos vocais ainda tem mais outras participações pra fechar o radar de hoje um resgate lá do nosso arquivo com os replicantes tocando no mesmo opinião mas em 1999 na época quem segurava os vocais da banda era o Carlos Gerbasi e tu curte aí Will Delmore Punk, o boy subterrâneo e nós voltamos amanhã com mais Radar ao vivo, tchau bruxos